Já está. Penso que já receberam a notificação, não já? Que está a ser gravado. Já, já. Obrigada, Lara. Ora, força. Vou ver se consigo... Ah, vou desligar aqui a mensagem. Conseguem... Estão a ver a apresentação? Confirmam? Sim, sim. Tudo perfeito. Obrigadíssimo. Sim, e obrigado. Obrigada, antes de mais, a todos os que estão hoje aqui presentes. Aos colegas, aos amigos. E quero deixar aqui, já antes de mais, um agradecimento especial, muito especial à ADCAP e à direção da ADCAP pela oportunidade de virmos hoje, então, apresentar o projeto Landcraft. apenas alguns dos trabalhos que têm sido, vindo a ser desenvolvidos, nomeadamente no sítio das Lapas Cabreiras, mas vou começar por apresentar um pouco a estratégia, a estrutura científica do projeto e do projeto e o âmbito da investigação, que tem como um dos seus principais designos redigir o novo capítulo sobre a história da arte do Coa. Capítulo esse que versa sobre a ainda pouco conhecida arte da pré-história recente, que balizamos entre o final do período tarde-glacear nos alvores do Holoceno e o ocaso da tradição da arte esquemática pintada nos finais do terceiro e início do segundo milênio. Portanto, este é um ciclo cujo início nos remete para as últimas comunidades de caçadores-recoletores do Coa, que inevitavelmente passaram pelo processo de adaptação às alterações climáticas e a dado momento entraram em contato com o conjunto de inovações que comumente associamos ao neolítico e que darão os primeiros passos na adoção da economia produtora. Todos estes processos terão tido inevitavelmente repercussões nas formas de inter-relação das comunidades humanas com o mundo natural, com continuidades e descontinuidades relativamente aos seus antecessores, que são visíveis na cultura material e na arte. Relativamente à arte, vemos logo os primeiros indícios de mudança com a quebra da quase hegemónica representação de figuras animais que tipifica a arte paleolítica, como sabemos, dando lugar a uma presença mais acessível de figuras humanas, de traço naturalista, em que nos aparecem superfícies pintadas exclusivamente com figuras humanas, muitas vezes representadas como se fossem sombras projetadas num plano, mas também nos surgem em interação ou associação com animais, como aqui na rocha 1 do ervideiro, onde vemos aqui um conjunto de figuras humanas, a associação, no mesmo painel, com uma figura zoomórfica de traço naturalista. Esta arte, a arte deste período, traz-nos retratos que quase podemos imaginar como sendo da vida cotidiana destas populações. Vamos olhar aqui, fazer aqui um zoom para esta zona central, para vermos precisamente este personagem que parece estar a dirigir-se a nós carregando sacos ou bolsas à cintura, aqui à direita, ou estes dois personagens que se unem num abraço que foi fixado há milénios nas margens do rio e a emoção que inevitavelmente uma imagem destas traz, uma imagem extraordinária e de uma sensibilidade ímpar. Por seu lado, a arte esquemática, cuja origem nos remete, ou pelo menos é aceita genericamente na comunidade científica, nos remete para o quinto ou quarto milénio, aqui à direita, é tipificada, por seu lado, pela presença hegemónica da figura humana, reduzida aos seus traços mais elementares e é acompanhada usualmente por figuras geométricas simples, com barras, pontos, retículas, etc. No entanto, e há aqui um aspecto que gostava de sublinhar, é que realmente o Val do Coa é um dos raros sítios da Europa Ocidental onde podemos investigar este contínuo temporal na arte, distinguindo-se, aliás, das demais regiões, precisamente por de ter um substrato paleolítico único e hoje muitíssimo bem estudado. A nossa abordagem procura então pensar o tempo longo, valorizando essencialmente os períodos de transição social, cultural, ambiental, que nos permitem precisamente olhar para trás e para a frente na linha do tempo, avaliando em paralelo as continuidades e as rupturas decorrentes dos processos de adoção e ou rejeição de inovações artefactuais ou ideológicas com que as comunidades pré-históricas entraram em contato. Porém, e tentando contrastar este enquadramento temporal algo fluido, temos um elemento fixo. E esse elemento fixo é precisamente a paisagem. Esta paisagem que é verdadeiramente o repositório é o guardiã desse longo de vir, com os sítios de arte rupestre por ela disseminados a atuar como âncoras de memória. Porque esses sítios, mesmo depois de silenciados dos seus significados originais, ganharam em cada época novos nomes, novos sentidos, assistiram à passagem de gente de muitas gerações, a construções que se ergueram e que torceram em seu redor e, na outros casos, à própria transformação da sua arquitetura e das texturas das suas superfícies, como vamos ver adiante no caso das lapas cabreiras. O projeto aborda então a longa biografia dos sítios com arte rupestre, desde a sua criação ao resgate de memórias a eles associados, e prossegue ou apoia-se numa escala, numa análise dialética da arte a três escalas, que já vamos procedindo há muitos anos, num movimento pendular entre a superfície da rocha e a paisagem. Ou seja, partindo da superfície da rocha, do que está retratado na face da rocha, para a arquitetura dos lugares e ao diálogo com a paisagem e vice-versa. O projeto, ou seja, a estratégia de investigação, acende então numa permuta contínua de conhecimento das várias áreas científicas que o integram e que estão, no fundo, encapsuladas nestas tarefas aqui representadas, T1 a T7, tarefas essas que estão plenamente interrelacionadas e orientadas por um questionamento científico muito concreto que norteia a investigação e que depois nós vamos segui-lo quando eu apresentar genericamente cada uma das tarefas. Só para apresentar aqui a equipa, a equipa integra então investigadores de instituições nacionais e estrangeiras, uns com uma longa experiência no estudo das temáticas em apreço, outros de âmbitos académicos onde elas são pouco conhecidas, porque na verdade, e é outro dos aspectos que eu gostaria aqui de sublinhar, é que há de facto uma grande assimetria entre a projeção patrimonial e turística da arte do COA e o conhecimento científico e efetivo desta realidade nos ciclos académicos internacionais. Onde, exceto o âmbito no que concerna a arte paleolítica, realmente pouco ou nada mais se sabe sobre a arte do COA. Daí a nossa aposta na internacionalização, sobretudo nas esferas de influência do mundo anglo-saxónico. Agora, para darmos só um panorama geral sobre as tarefas que integram este projeto, a tarefa 1 visa precisamente produzir o Corpus da Arte Pré-Histórica, da pré-história recente do COA, a partir do intenso trabalho de campo, de registro e trabalho de gabinete, evidentemente, com recurso às novas tecnologias de realce de imagens digitais, que nos têm permitido, de facto, identificar pinturas que são praticamente invisíveis a olhos armados, como veremos mais adiante. A tarefa 2, o João e carregar-se-á de vos apresentar com mais detalhe os trabalhos desenvolvidos, mas, no fundo, o que mostra é que, de facto, o Landcraft não está apenas orientado para a documentação da arte rupestre, mas também para o estudo do modo vivendo e das comunidades responsáveis pela sua criação. E, por isso, aliamos o registro da arte à escavação arqueológica, que é, aliás, uma muito nobre e antiga tradição no Norte de Portugal, que vem já desde os anos 30. A tarefa 3 corresponde aos estudos paleoambientais, que esperamos poderem contribuir para a reconstituição da paisagem no período que medeia entre o final da glaciação e a consolidação do sistema arcoestoril, através da realização de estudos polínicos e análises edáficas. E, se estas três primeiras tarefas nos remetem para o estudo direto dos vestígios do passado, agora às seguintes transportam-nos para agora, para o presente. Nomeadamente os trabalhos de conservação e restauro, que culminarão na produção de planos de gestão individual dos sítios. E nesta tarefa tivemos uma bolsaira de investigação, a Pera Caetano, que quando se juntou a nós já tinha uma vasta experiência neste domínio e que realizou a articulação que o Fernando Carrera, que foi também seu orientador de bolsa, e as equipas de arqueologia, um trabalho excepcional que será brevemente publicado. Queria só deixar aqui uma nota relativamente ao trabalho de conservação e porque os meus colegas, os colegas de conservação, insistem muito para que eu traga esta questão aqui, é que realmente ao contrário do que é a prática corrente, que as equipas de conservação são chamadas à ação, digamos, após a conclusão dos trabalhos arqueológicos. No Landcraft, quisemos ter todas as equipas em campo simultaneamente, de forma a que as ações de conservação se harmonizassem com os questionamentos mais permentes no estudo da arte, orientando as metodologias para a resolução de problemas específicos, ao invés de se aplicarem procedimentos pré-estabocidos à posteriori e, por vezes, até desvinculados das problemáticas arqueológicas. O mesmo se passou com a equipa responsável pela realização das análises fisico-químicas de pigmentos, liderados por Tereza Rivas, e que têm contribuído também para responder a questões relacionadas com a conservação e com o estudo arqueológico da arte. Ainda na senda dessa abordagem biográfica e porque os sítios com arte ropeste continuam a desafiar a imaginação por quem eles passam, seja um pastor local que mantém aquele elo ancestral com a terra, ou um arqueólogo, nós que somos intrusos naquela paisagem, mas que vamos munidos de hábis ferramentas teóricas e metodológicas. Portanto, nós quisemos fazer uma reflexão sobre as formas de transmissão do conhecimento arqueológico, incorporando os usos contemporâneos desses sítios, incluindo até a nossa própria investigação. Esta perspectiva permite-nos não só ultrapassar a ideia de passado com uma entidade fechada numa dimensão longínqua e trazê-lo para o seio das nossas próprias vivências, mas também impulsionar uma reflexão sobre a gênese, a validade e a natureza do nosso próprio trabalho, como atores, performers, produtores de conhecimento, contadores de histórias, e no fundo como mediadores entre o passado e o presente. Recorda aqui que Shanks e McGuire, e olhando aqui para o ano de publicação já há quase 30 anos, alertavam para que a arqueologia não poderia continuar a ser uma disciplina que respondia apenas às suas próprias necessidades, mas que a deveríamos pensar como uma atividade socialmente comprometida, capaz de aliar as emoções, a curiosidade e os anseios que desperta na sociedade com o conhecimento científico. E é precisamente dentro desta tónica, desta linha de explorar a curiosidade, de gerar emoções, procurar compreender o que a sociedade espera de nós e que discurso podemos nós oferecer, esta, de fundo, é uma das linhas de trabalho desenvolvidas, portanto, do excelente trabalho desenvolvidas pela Bárbara Carvalho, como bolseira de investigação, junto das comunidades locais. E, perdão, assim feita, de uma forma muito genérica, a sinopse do projeto e da estratégia de investigação, queria passar, passo agora... Ah! Queria passar agora para uma introdução muito breve ao sítio das Lápas Cabreiras, sobretudo à arte. Este é um dos sítios centrais do projeto e onde estamos a pôr em prática, de facto, todas estas tarefas e todas estas ações de que vos falei. Lápas Cabreiras é o microtopónimo deste afloramento granítico que se agiganta junto ao rebordo do Planalto que lhe deu coa na sua margem direita, a poucos quilómetros a montante do sítio da Faia. Foram aqui identificadas em 2008 por Carla Magalhães e Mário Reis um conjunto de pinturas. Foi por ocasião de uma prospeção que eles estavam a fazer da grande derrota de caminhada do Val do Coa na reserva natural da Faia Brava. E a notícia da descoberta foi posteriormente publicada por Mário Reis em 2011 nas atas do Pinto Congresso de Arqueologia do Interior Norte e Centro de Portugal. Este foi um dos sítios visados por um projeto exploratório que antecedeu o Landcraft e de facto nesse projeto começámos a fazer o levantamento e o registro das pinturas deste painel e entretanto nos últimos dois anos já apareceram pelo menos dois novos painéis com pinturas neste mesmo sítio. Só para vos dar uma ideia trouxe esta fotografia mesmo para vos dar uma ideia do facto da escala foi nesta fotografia foi aqui apanhada a Incauta Arqueóloga a fazer aqui na tentativa de fazer um decalque direto das pinturas portanto acho que podem ver aqui ter a percepção pelo menos da enormidade da monumentalidade deste sítio. Este é o painel principal há uma nota só uma nota que eu queria fazer este é o painel que guarda o maior número de pinturas este painel foi aberto em consequência da queda destes blocos que jazem hoje destes blocos enormes que jazem hoje aqui na zona fronteira do abrigo o João falará também desta questão um bocadinho mais tarde este é de facto uma imagem deste painel e perante esta fotografia é-vos seguramente difícil imaginar que aqui figuram cerca de 180 motivos individuais porque de facto à vista desarmada só se percebe uma meia dúzia deles temos aqui um antropomorfo pintado um vermelho finoso uma forma ovalada representação de uma mão num vermelho vivo aqui disposta na vertical uma outra figura que mal se percebe no topo daqui do painel e manchas despertas mas esta de facto é a visão real é o que nós vemos quando chegamos ao sítio claro que depois nessa tentativa de fazer até um decalque direto como complementando o registro digital nos fomos apercebendo de que havia mais pintura pintura essa que estava escondida por detrás de uma sucessão de concursões de crostas que se foram formando ao longo do tempo desde o período do momento da criação destas próprias pinturas e foram se formando quer por meio das escorrências que nós vemos aqui ainda junto à fissura superior estas manchas brancas de escorrências minerais que estão percolar dentro do próprio afloramento e mesmo de poeiras que se vão depositando sobre eles e a verdade é que formam uma sucessão de crostas de concursões que preservaram um conjunto de pinturas que são absolutamente invisíveis à vista desarmada nós podemos ver aqui algumas imagens mais próximas com a aplicação do distret percebemos que estas figuras que estão no fundo no topo da estatigrafia já nos dão até uma ideia da diversidade de técnicas de execução e de cores que encontramos neste painel este antropomorfo laranja no fundo que tem aqui um corpo subretangular muito estilizado com pequenos braços não tem pernas tem pequenos braços mas grandes mãos está sobreposto a esta representação de uma mão desta mão disposta na vertical e sobrepõe-se também a este motivo um pouco mais clássico da arte esquemática um antropomorfo pertence ao reportório iconográfico desta tradição o distret aqui numa zona mais abaixo ajudou-nos também a definir com maior rigor a morfologia dos motivos mesmo daqueles que à vista desarmada pareciam incompletos eu posso voltar atrás esta figura que parece de facto incompleta e que não percebemos inicialmente a morfologia ganha de facto volume e corpo com o tratamento com distretes aqui temos uma perspectiva mais uma perspectiva da experiência visual digamos que real in loco deste painel numa tentativa que fizemos de fazer o registro de grande qualidade temos aqui uma fotografia com flash onde já são visíveis manchas o maior número de manchas algumas delas almovidas ou apagadas mas já temos uma sensação de uma maior densidade de pigmento e as fotos estas mesmas fotos tratadas com distretes mostra verdadeiramente a extensão real deste conjunto a quantidade de pinturas que estão de facto dissimuladas ou preservadas por detrás daquelas concursões queria vos mostrar e voltando se calhar atrás por exemplo esta figura antropomórfica aparece-nos como uma mancha muito delida nesta fotografia praticamente invisível na fotografia com flash e este conjunto de antropomorfos de pequenos antropomorfos que foram aqui pintados na base do painel reparem são perfeitamente invisíveis invisíveis ao agno bom isto só para vos dar uma amostra o registro integral permitiu-nos então perceber que este painel recebeu diversas composições em que foram usadas cores diferentes entre o vermelho o laranja e o púrpura técnicas de execução distintas desde a pintura digitada à raspagem que vimos correspondendo a momentos sucessivos adentro de uma mesma tradição artística e para além deste painel principal foram identificadas pinturas em mais três superfícies das quais esta é a extensão do número de painéis com pinturas e gravuras identificados nas latas cabreiras salientamos então aqui as pinturas do painel seis são pinturas que digamos que tendem o maior naturalismo do que algumas que vemos no painel principal aqui no painel um outro conjunto de pinturas que foi identificado pelo Fernando Carrera no teto e estão muito disfarçadas na parte superior desta fissura logo abaixo do painel um mais estilizadas na superfície de um destes blocos que se tacou do abrigo encontramos uma figura em fi e queria apesar de tudo temos nesta nesta parede uma figura não diria apicotada ela é quase martelada de tão tosca que é a técnica e a própria e a própria representação e julgamos que neste caso a atribuição à pré-história deve ser tomada com reservas porque são formas que depois também surgem frequentemente associadas a contextos mais tardios ou seja a contextos históricos e termino por aqui vou passar então a palavra ao João para nos continuar a falar das lápis noutra perspetiva Obrigado Arita eu acho que posso se deixares de compartilhar deixei deixei então conseguem ver-se bem está compartilhada a tela está está João está já ok obrigadíssimo muito obrigado Lara pela introdução e o trabalho todo relativo à arte e eu vou aliás antes disso queria agradecer novamente assim como a Lara já o fez mas também tenho todo o gosto em fazer agradecer à ADCAP o convite para falar-nos sobre o nosso trabalho sobre um trabalho que é ligeiramente diferente dos trabalhos que temos feito em recintes morados mas igualmente desafiante e apaixonante considerando até a zona em que este projeto se insere a minha tarefa neste projeto além de tentar dar todo o apoio possível a todas as outras tarefas e à Lara que tem tido um trabalho diga-se enorme era ocupar-me um pouco dos contextos arqueológicos dos sítios com a ocupação da pré-história recente nas proximidades dos abrigos pintados nós partimos de um quadro de referência partimos de um quadro de referência e de duas questões de referência que estavam completamente definidas no projeto que foi a concurso no Landcraft e passavam pela em que medida as sequências diacrónicas da arte se relacionam com as estratégias de ocupação da paisagem desde a emergência à consolidação das sociedades agrícolas e em que medida as materialidades e a ocupação dos sítios arqueológicos nos ajudavam a refletir sobre os contextos socioculturais da arte continuando o nosso quadro de referência os sítios arqueológicos que dispunhamos para trabalho em toda esta área um grande quadrado com cerca de 80 km por 80 tínhamos já referenciados um conjunto muito importante de sítios de arte-repeste sítios do Neolítico Alcolítico e depois até do Bronze do Bronze Antigo e do Bronze Médio é importante aqui referir que este não é um trabalho nosso não é só nosso contribuímos para ele é evidente mas é um trabalho extraordinário feito em termos de prospeção pelo Parque Arqueológico do Val do Coa e também pelo arqueólogo António Sacoachão quando fez a sua carta arqueológica do Conselho de Vila Nova de Foscoa claro que aqui também estão há sítios que foram encontrados por outros arqueólogos que têm tido projetos na área e que de uma forma graciosa disponibilizam todos estes dados o outro a outra referência que tínhamos era o projeto Artefatos que a Lara já falou já mencionou e esse projeto foi um projeto exploratório no fundo porque não tivemos financiamento mas mesmo assim uma equipa de quatro arqueólogos a Lara o Mário Reis e a Bárbara Carvalho e eu próprio decidimos avançar com ele e tentar retirar o mais possível informação sobre sobre esta região portanto entre 2012 e 2014 realizámos esse primeiro estudo sobre contextos arqueológicos da arte esquemática no Val do Coa que contemplava o estudo de quatro abrigos e este estudo tinha a ver com o registro de arte repestre e tinha a ver também com a execução de algumas sondagens arqueológicas o abrigo de Ribeirinha podem ver aqui já à esquerda o Columial as Lápas Cabreiras e o Poço Torto em todos eles fizemos trabalhos à exceção do Poço Torto que não nos foi possível escavar porque o proprietário nos impediu de o fazer não deu autorização e portanto segundo a lei portuguesa não poderíamos trabalhar no local nesse estudo no artefacto os resultados obtidos na escavação das Lápas Cabreiras foram muito interessantes foram promissores ao contrário da Ribeirinha e do Columial aqui houve um conjunto de dados que nos chamaram a atenção a escavação partiu de três sondagens que estão aqui assinaladas permitiu identificar fragmentos cerâmicos e material lítico do Neolítico antigo e também da Idade do Bronze e provavelmente também materiais fragmentos cerâmicos não decorados mas que provavelmente serão calcolíticos ou pelo menos da primeira metade do terceiro milénio a ser temos aqui dois desses meramente a título de exemplo uma pequena pega de uma colher e no topo um fragmento cerâmico de posicionamento arrastado com decoração posicionamento arrastado bordenteado típico do Neolítico antigo em toda esta zona e da meseta também outro não propriamente um quadro inserido no quadro de referência mas sim já uma parceria que fizemos durante logo no início destes trabalhos arqueológicos do projeto Antcraft foi uma parceria com um projeto que estava a decorrer já mais de metade da sua execução estava feita que um projeto de pipa que tinha a ver tinha o nome de uma investigação sobre a pré-história recente do Val do Coa dinâmicas de uso e ocupação do território onde nos propunhamos escavar sondar perdão um conjunto de sítios arqueológicos que à partida nenhum arqueólogo escolheria para trabalhar porque eram sítios muito vestigiais e com pouca com poucos materiais à superfície um deles foi o sítio do Tchugo e esta imagem é este pequeno topo que se vê aqui na fotografia e este por curiosidade esta é uma imagem tirada de um outro sítio arqueológico que é a pedreira do Poio infelizmente já destruído que ficava no meio da pedreira que foi intervencionado mesmo assim conseguimos um conjunto de registros muito interessantes e que era um sítio absolutamente fantástico entre os sítios do terceiro milénio e que nos deu uma ocupação de meados precisamente do terceiro milénio AC Porquê que escolhemos o Tchugo? Porque ele estava enquadrado com um conjunto de rochas já conhecidas pintadas com arte esquemática e que nos poderia dar algum tipo de de contexto arqueológico às rochas do Val de Figueira e do Val de Videiro que se encontravam no final destas duas no entroncamento destas ribeiras com o rio Coa Infelizmente a informação não foi muito abundante aqui temos apenas alguns dos poucos dos raríssimos materiais encontrados mas são materiais que nos remetem para um mundo regional da pré-história recente e até poderemos referir do terceiro milênio outro 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 sítio arqueológico foi que foi intervencionado enquanto parceria do Landcraft porque não sendo este também o 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 financiado a parceria com o Landcraft foi extremamente importante para nos aceder a um conjunto de tecnologia que que depois empregámos nestas escavações mas esta intervenção arqueológica no sítio do Barro Cal dos Lameiros ao contrário do Txugo que que tinha rochas na sua proximidade este não se conhecia qualquer tipo de arte em seu redor mas por outro lado ele estendia-se por uma área de penedos graníticos semelhante a outros contextos geomorfológicos onde pinturas e contextos do Neolítico Antigo apareciam caso neste caso só de contextos caso do prazo a Quinta da Torrinha e um pouco mais longe lá na meseta espanhola na meseta norte espanhola em Ávila o Val de Ambles onde sim se juntava uma uma geomorfologia semelhante e onde também foram encontradas e já estudadas um conjunto bastante interessante de pinturas aqui não encontrá fizemos um conjunto de seis sondagens numa área pré-definida que foi escolhida considerando uma prospeção sistemática que fizemos naquilo que julgamos ser o sítio arqueológico e as sondagens deram materiais mais recentes daqueles que nós imaginaríamos e que são materiais que provavelmente pertencem não obtivemos datações as únicas falamos aqui de cronologias considerando os materiais mas são materiais que novamente nos remetem para a pré-história para o final do terceiro milénio inícios do segundo provavelmente no entanto no decurso dos trabalhos de prospeção foi identificada uma rocha pintada está aqui assinalada com a seta esta superfície pintada surge no interior de uma estreita fenda formada pelo encontro de dois grandes blocos conhecemos um conjunto de pigmentos vermelhos mas não se identificaram motivos evidentes mas é possível distinguir com alguma clareza três formas intencionalmente triangulares que parecem denunciar a origem antrópica do conjunto infelizmente ainda não tivemos tempo de voltar ao local e de o Mário do Mário Reis exercer toda a sua magia com a máquina fotográfica porque a própria fotografia que terá que se tirar é extremamente difícil devido à exiguidade daquela pequena fenda daquela fenda bastante estreita e com isto chegamos à intervenção arqueológica nas Lapas Cabareiras é um sítio que está na margem direita do COA iremos ver depois com mais detalhe a sua geomorfologia a Lara também já referiu já deu algumas das suas imagens mas este é um abrigo que está localizado no supé de um grande batólito de granito é uma cavidade natural formada pelo desabamento de blocos que deram origem a uma área mais resguardada e a um amplo painel como já vimos onde se localizam as pinturas a arquitetura atual esta é uma imagem atual das escavações das últimas escavações que fizemos é muito interessante mas desde as primeiras visitas que fizemos ao local nós percebemos que seria de extrema importância entender os diversos momentos de abatimento dos blocos e dos desprendimentos que aconteceram e até mesmo deslizamentos destes blocos para uma melhor interpretação dos vários depósitos sedimentares e compreendermos a dinâmica arquitetural do sítio para isto percebemos que sozinhos nunca conseguiríamos chegar a observações fiáveis e interessantes e apanagem do projeto estamos a trabalhar com outras equipas neste caso com o Lijordá da Universidade Politécnica de Madrid que é um engenheiro de Minas que tem estado já fez várias visitas ao sítio e está neste momento a produzir um relatório sobre aquilo que estudou também considerando as datações que poderíamos obter através de TL e OSCL estamos a trabalhar com o Jorge Sanjurjo da Universidade de Corunha do Instituto de Geologia da Universidade de Corunha que também já esteve no local e já retirou um conjunto de amostras e que neste momento ainda estão a ser também trabalhadas e ainda não temos os resultados voltando à escavação voltando à problemática dos contextos arqueológicos da arte aqui nas Lapas Cabreiras a geomorfologia como eu já vos disse é envolvente é extremamente interessante o sítio o abrigo situa-se no topo de um conjunto de plataformas que terminam depois numa ravina sobre o rio Coa e na primeira fase de trabalhos percebemos que seriam importantes que foi em outubro de 2021 realizar um conjunto de sondagens ao longo dessas plataformas com o objetivo de tentarmos definir a área arqueológica e caso existisse compreender o contexto estatigráfico de toda esta área dependente até o início da ravina sobre o Coa infelizmente a informação obtida não foi aquela que nós desejaríamos não foi abundante o substrato geológico estava a pouca profundidade em muitas das sondagens as unidades estatigráficas também estavam bastante revolvidas começámos a identificar grandes problemas pós-posicionais o material antigo apresentava-se rolado e a maioria dos fragmentos recolhidos os fragmentos cerâmicos recolhidos eram recentes e até mesmo algumas das sondagens eram estériis no entanto é necessário preservar não é? e em duas sondagens obtivemos bons resultados numa delas a sondagem 4 as unidades estatigráficas estavam preservadas e eram consistentes aliás foi a sondagem mais profunda que fizemos e na sondagem 20 junto já ao abrigo quase no interior do abrigo junto à parede apesar de não regular um contexto preservado in situ dos depósitos recolhemos um conjunto de materiais neolítico antigo e as informações sobre os processos de vertente aqui começavam a ser mais claras portanto considerando estes resultados decidimos escavar em área em frente ao abrigo não só escavar em área como também fazer um conjunto de recolhas sistemáticas de sedimentos nessas duas áreas e tudo isto com o objetivo de tentarmos compreender as dinâmicas sedimentares dinâmicas cronológicas e contribuir para o estudo dos paleoambientes este estudo aqui estas amostras foram retiradas pelo professor António Cortiças da Universidade de Santiago Compostela estão a ser processadas no seu laboratório na Universidade ainda não temos também resultados a escavação terminou a seguir à Páscoa deste ano portanto nem dois meses dois meses se tanto que ela terminou e há pouco tempo até já recebemos um e-mail do António referindo que o trabalho está a correr bem mas ainda não tem grandes dados para nos fornecer voltando à escavação aos trabalhos arqueológicos estes trabalhos tiveram duas fases a primeira em setembro de 2022 e a última em abril deste ano a escavação em área foi feita nesta nesta zona nesta área norte digamos assim do abrigo considerando aqui um eventual o desmoronamento destes blocos como ponto de partida temos a zona norte e a zona sul a escavação em área processou-se a norte e processou-se aqui nesta pequena área a sul também daqueles grandes batólitos como eu já referi a escavação terminou há pouco mais de dois meses há trabalho que se coloca pelo meio as imagens ainda estão a ser processadas os desenhos ainda estão a ser terminados portanto o que eu vos posso aqui contar e nós resolvemos aceitar este convite da ADCAP e escolhemos a data de maio no final de maio com a esperança que tivéssemos já um conjunto de informações mais interessantes para vos mostrar mas creio que o mais honesto será fazermos aqui um conjunto de observações relativamente aos trabalhos arqueológicos que desenvolvemos em 2022 e agora em 2023 portanto primeira observação que já foi aqui referida também problemas pós-posicionais extraordinariamente desafiantes tem a ver com a queda e desprendimento dos blocos e essencialmente com a ação da vertente na formação dos depósitos os famosos depósitos de vertente e a forma como eles se orientam e andam digamos assim pela vertente as bolsas que eles fazem a segunda observação a existência de depósitos desses depósitos de vertentes foi rapidamente percebida mas a sua expressão estatigráfica ao longo do sítio não era fácil de reconhecer nós aqui nestas imagens temos é perfeitamente reconhecível percebido os vários depósitos ali aqui até por colorações diferentes se tentarmos só a coloração mas depois olhando para os outros cortes que conseguimos fazer neste caos de blocos era extremamente difícil nós conseguimos fazer relações estatigráficas entre estes vários depósitos que iam escorregando em bolsas ao longo desta 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 vertente uma terceira observação relacionava-se com a homogeneidade na formação dos depósitos nós percebemos que junto à parede do abrigo eles eram perfeitamente visíveis mas quando a vertente se acentuava neste caso acentuavam-se os problemas de interpretação uma quarta observação a escavação em área processou-se sim em área mas entre o caos destes pequenos blocos e em pequenas zonas muito muito irregulares temos aqui esta pequena área mais esta aqui um conjunto de pequenas áreas onde fomos abrindo pequenas janelas sobre os depósitos que estavam formados por debaixo destes blocos mas mesmo com estas dificuldades todas o trabalho de todos os colegas que nos ajudaram na escavação foi excepcional e mesmo com todos estes problemas nós conseguimos reconhecer e identificar quatro ocupações do local uma primeira a última dos pastores os pastores locais nos quais tivemos a sorte de até falar com alguns dos filhos desses pastores e que nos contavam as suas aventuras nesta e toda esta zona quando acompanhavam os pais depois uma 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 ocupação muito vestigial da Idade do Bronze um bronze um bronze regional também já identificável noutros sítios arqueológicos que estão a ser escavados neste momento que já foram escavados como o Castelo Velho de Freixo do Mão ou Castanheiro do Vento e era uma ocupação que conseguimos recuperar não in situ não preservada no in situ neste nesta pequena área de pequenas lajes pequenos clastos um pouco por todo o sítio arqueológico depois uma ocupação do Neolítico Antigo já tinha sido identificado nas sondagens e esta ocupação do Neolítico Antigo já sim com um conjunto de materialidades bastante interessante e de tal forma revelou-se interessante e importante que decidimos contactar colegas mais habituados a tratar estas coleções e neste momento a coleção está a ser estudada pelo Pedro Xavier e com o apoio do Sérgio Rodrigues da Universidade do Porto e ainda uma outra ocupação e neste caso este provavelmente é mesmo provavelmente mais antiga porque nós sabemos já depois do trabalho do Sérgio Rodrigues no prazo sabemos que entre as materialidades do Neolítico Antigo e por exemplo as materialidades do Mesolítico do Mesolítico mais final as diferenças são extremamente diminutas e muitas vezes só através da datação das camadas das unidades satigráficas é que conseguimos perceber essa ocupação portanto vamos esperar que os nossos colegas façam o seu estudo vamos esperar também pelas amostras do Jorge San Rurro e depois teremos mais um conjunto mais importante e denso de dados que nos poderão facilitar a interpretação uma quinta observação os materiais arqueológicos estão perfeitamente enquadrados no contexto regional do Val do Coa dos planaltos adjacentes o planalto que vai para Figueira e até o planalto que depois do Rio Coa sobe a Foz Coa e sobe à zona de Freixo do Mal temos os materiais dos pastores pequenas taças e pequenas panelas utilizadas em utilizadas por eles depois temos aqui o conjunto de materiais do bronze do bronze do bronze antigo da transição do terceiro para o segundo milénio também visível e encontrado noutros sítios arqueológicos em redor e depois os materiais do neolítico antigo os machados pedra polida de talão redondo e os fragmentos com decoração de funcionamento arrastado e o material microlítico também para não terminarmos assim de uma forma muito abrupta acho que é interessante aliás a arqueologia sem interpretação não existe portanto é interessante pensarmos refletirmos um pouco temos dados parcelares e temos muitos outros dados que estão por chegar mas mesmo assim que considerações podemos fazer acerca deste sítio arqueológico do seu contexto e dos outros sítios em redor primeiro a relação com as pinturas neste momento sabemos que a arte esquemática tem um balizamento temporal grosso modo entre o neolítico antigo e o final do terceiro inícios do segundo milênio a ser e sabemos também que a ocupação do lugar nos remete para essa mesma baliza temporal portanto não é uma relação direta não é uma escavação onde a arte esquemática vai aparecendo mas sim mas é uma relação que existe existente segundo o contexto arqueológico das lapas cabreiras os sítios neolíticos concentrados no balbo do coa são sítios de baixa densidade são pequenas áreas de ar livre e ocupações junto a abrigos ruxosos apesar de serem conhecidos vários sítios do neolítico antigo nesta área só estes quatro é que foram intervencionados até hoje os materiais encontrados e estudados parecem apresentar grande mobilidade por parte dessas comunidades isso é um trabalho de síntese feito pelo António Faustino Carvalho já publicado 2003 e 2004 e que parte das suas conclusões continuam a ser perfeitamente válidas para para o nosso trabalho por outro lado os sítios já do final da pré-história recente do coa-colítico não estão aqui representados enfim estão alguns mas não todos mas essencialmente estão aqui representados sítios do bronze antigo e médio ou digamos assim sítios da transição de milénio eles parecem já constituir uma ocupação integral da paisagem são lugares que estão dispersos e que parecem afirmar efetivamente uma ocupação de espaço e até uma outra forma de estar na paisagem uma terceira reflexão que pode ser feita relacionada à escolha dos lugares essa escolha de um lugar não é apenas um ato funcional um ato isolado é uma decisão inserida na matriz social dessas comunidades a paisagem está repleta de significados de referências a usos antigos dos lugares a ocupação do território aproxima-se da biografia dos indivíduos e dos grupos das comunidades essas biografias são constituídas por redes de relações e acontecimentos indissociáveis daqueles lugares vividos indissociáveis de uma sequência temporal constituindo narrativas da identidade humana e fundando memórias perdão esta foto é tirada do sítio das lapas cabareiras para um outro sítio da pré-história recente onde só foram recolhidos alguns materiais de superfície que é a mioteira e poucos raros materiais e também olha um outro local já mais recente da idade do ferro provavelmente com uma ocupação ainda do bronze final mas da idade do ferro e depois com a ocupação romana o que eu quero dizer com isto o que nós queremos dizer com isto é que é importante pensarmos e percebermos estes sítios como lugares historicamente constituídos sendo historicamente constituídos sendo áreas de ocupação persistentes independentemente da sua funcionalidade eles tornam-se áreas de identidade de memória de narrativas tornam-se áreas ancestrais dessas comunidades portanto estes espaços estes sítios tornam-se lugares ao incorporarem ações daquela comunidade os lugares são criados e as ações que neles se praticam são processos de conformação dessas comunidades temos aqui um outro exemplo embora não sendo visíveis visíveis entre si e não é importante as lapas cabareiras estão neste estão no topo aqui sobre a ravina Procoa e imediatamente por baixo temos as pinturas que a Lara já mostrou do ervideiro por isso terminando esta arquitetura territorial que parece que se vai constituindo ao longo da pré-história recente é constituída por nós vividos onde se desenvolvem atividades precisas mas sempre permeáveis à paisagem à mobilidade e à negociação de comunidades que viveram se deslocaram e se estruturaram ao mesmo tempo que se organizavam e organizavam aquilo que seria o seu território obrigado pelo vosso tempo são dez e meia peço desculpa e espero que tenham gostado boa noite Ana queres que eu interrompa o compartilhamento pronto sim está ótimo obrigada muito muito obrigada João e Lara pela excelente apresentação por um projeto incrível com resultados também extraordinários eu perguntava agora se têm perguntas para para a Lara para o João comentário podem ligar o microfone não sei se é pelo por serem já dez e meia numa quarta-feira dez e meia para mim não é nada conforme mas eu até me levanto cedo claro em primeiro lugar de agradecer bastante a vossa contribuição que temos de serem e que mostra o facto que o Valdo Coa continua sempre a ser uma fonte enorme de novidades e pouco a pouco vamos vendo o prolongamento de todos estes indícios e é particularmente também interessante sem dúvida quando vemos as rochas praticamente apenas com os borrões de tinta e depois de repente com os novos métodos que utilizam se vêem cobertas de imagens e até conseguem estabelecer uma espécie de estatigrafia dessas imagens a Maria de Jesus lembra-me que na na Serra de Passos também encontra pinturas com várias cores e até numa certa altura punha a questão não sei como é que agora por há de as várias cores e pátinas que foram ganhando as figuras poderem justamente também corresponder a épocas diferentes isto é teriam sido patinadas de maneira diferente poderiam até ter originariamente tido uma cor semelhante mas depois como eram de épocas diferentes sofreram maior ou menor alteração não sei qual é a vossa ou a a ideia da Lara ou a vossa ideia sobre sobre este caso de Lápas Cabreiras mas é muito interessante sem dúvida não sei também se quais são as equipas de prospeção que debatem o Valdo Coa e portanto em que medida é que este em que é de esperar mais mais descobertas deste tipo não sei mas fico muito satisfeito porque durante muito tempo quando trabalhávamos no Castel Velho primeiro e depois no Castel do Vento acontecia que a Castel do Vento que eu julgo que o João vai continuar a fazer lá escavações mas há uma pergunta sempre claro ainda bem notávamos que de início não é havia uma certa falta de contacto entre as equipas que trabalhavam lá em Freixo de Numão sediadas em Freixo de Numão e as equipas que trabalhavam no Coa o que evidentemente não tinha sentido de maneira que agora o facto de vermos que isso foi completamente ultrapassado há muito tempo é um motivo de satisfação e é muito importante continuar a estudar os recintos morados porque são coisas de uma grandezidade e de uma espetacularidade enorme estes pequenos abrigos onde aparece de facto arte rupestre esta arte rupestre esquemática deixam pensar relativamente à sua relação com locais onde estas pessoas mais tempo viveriam podiam ser sítios particularmente simbólicos onde só se deslocariam de uma forma temporal de uma forma episódica locais religiosos onde implantavam algumas imagens para eles teriam um significado simbólico muito importante mas isso vocês sabem melhor que eu maneira que é muito interessante que tudo isto se articule e se amplie e continue apesar das dificuldades da nossa arqueologia não é fácil não sei se vocês tiveram grandes dificuldades em conseguir estes projetos se são projetos internacionais ou se foram obtidos através da da FCT ou portanto de organismos nacionais tudo isto são perguntas no fundo muito obrigado se a Lara ou o João querem querem responder entretanto a Joana também tem tem uma questão passamos para a Joana não sei como preferir não eu era até era mais um comentário dizer que gostei muito e agradecer imenso a comunicação que que apresentaram eu acho que este é o caminho é tentar precisamente cada vez mais e sempre possível complementar o estudo da arte nos painéis com com dados de escavação mesmo que às vezes só resultem uns pouquinhos materiais mas já é alguma coisa e pronto temos que ir tentando mas o comentário que eu queria fazer que é no fundo partilhar uma angústia que é vossa também de certeza e de quem estuda a pintura que é que tem que ver precisamente com extrema dificuldade de detectar estes sítios e o quão angustiante é precisamente eu na Serra de Passos de Parmo com isso não é de estarmos a detectar painéis que são absolutamente invisíveis a olho nu ou que de repente há um dia com mais umidade e até se consegue perceber alguma coisinha mas no dia anterior tínhamos passado lá e não tínhamos visto absolutamente nada e isso é muito angustiante quer pensando pronto como pelo menos uma parte das pessoas aqui deve estar a par da questão do parque eólico na Serra quer dizer de repente aparecem estes empreendimentos fazem-se uns estudos de impacto e como é que é expectável que como equipa em algum tempo por muita qualidade que a equipa tenha é perfeitamente possível que tenha passado em sítios e simplesmente não tenha visto coisas que passado uns anos até com novas técnicas que existem se conseguem ver e portanto eu acho que este é um debate que temos que começar a ter no sentido que realmente estes sítios tenham que ser preservados enquanto paisagens e temos que pronto nós lutamos contra muitas forças bem maiores que nós mas de facto o que eu penso atualmente é que a única maneira de preservar estes sítios é salvaguardá-los completamente deste tipo de infraestruturas que que possam em algum momento lá querer colocar porque não há prospeção alguma que possa realmente salvaguardar e quer dizer não sabemos sequer que métodos poderão existir no futuro com outras tecnologias poderão ser desenvolvidas que permitam ainda ver mais sítios do que estamos a ver atualmente e portanto acho que esta no fundo esta humildade de assumir que não não conseguimos ver tudo tem que ser algo que temos mesmo de trazer para a discussão e precisamente para alertar que a questão da arte rupestre pintada neste caso e pronto isto é específico da arte pintada levanta realmente questões de detecção e depois obviamente de conservação muito específicas pronto e mais uma vez o vosso trabalho comprova exatamente isso mesmo com aquela situação das lapas cabreiras que é um painel fantástico absolutamente fantástico e pronto e obrigada gostei muito posso responder à Joana obrigada Joana eu acho que sim que partilhamos definitivamente esta angústia e não imaginas o que foi chegar às lapas cabreiras e inicialmente até tentámos já felizmente já conhecemos o de stretch isso foi em 2013 foi mais ou menos foi mesmo quando começámos a usar conseguimos obtê-lo comprá-lo e usar mas inicialmente nós fomos lá com plástico a fazer à boa maneira não é fazer o decalto direto e ter a perceção com lupa e ter a perceção que havia lá que conseguíamos ver alguma coisa por trás daquelas concursões e não conseguir perceber o que era e realmente nós tentámos e era uma angústia tremenda de facto agora pronto já temos essa possibilidade de andar com o de stretch no telemóvel mesmo não tendo grande qualidade mas fazemos prospeção e vamos pelo menos temos esta ferramenta para perceber se é pintura se é uma mancha natural que isso a voz na Serra de Passos deve-se acontecer imenso por causa do cortecito que é muito difícil e realmente agora com o de stretch no telemóvel a fazer prospeção é ótimo pelo menos temos logo uma ideia de que será se há formas ou não motivos na rocha mas nós também tivemos de desenvolver neste projeto e pronto sobretudo com o Mário um novo protocolo realmente de registro a partir da fotografia tirando porque nem todas as fotografias com o de stretch e com uma máquina normal tirado uma foto nem todas elas funcionam funcionam muito bem por exemplo o de stretch no telemóvel nas lapas não funciona naquelas imagens que são mesmo invisíveis e por isso nós tivemos que tentar e depois nunca há um método adequado a tudo temos que experimentar com várias lentes com várias formas de fotografia de mosaico etc por isso acho que era ótimo nós juntarmos esforços mesmo porque partilhamos estamos a trabalhar na mesma zona estamos a partilhar sobre as mesmas realidades e acho que era muito importante partilhar pronto não só angústias mas também formas de tentar resolver e sobretudo pronto agora que a Serra de Passos apesar de tudo pronto ganhou uma nova uma nova luz não é um novo impacto também infelizmente também não pelas melhores razões não é mas sobretudo por o vosso trabalho que vai tornar a Serra de Passos um dos sítios mais importantes do Ocidente Peninsular não é da arte rupestre e agora respondendo ao Vítor este projeto não é a culpa que não referi isso é um projeto financiado pela FCT que foi a concurso num dos primeiros concursos lançados pela Fundação com a Parque de parceria com a FCT para trabalhos de investigação na região do COA o projeto teve início em 2020 em plena pandemia ou seja o primeiro ano foi um ano foi um ano difícil em que não conseguimos de facto avançar com o trabalho planeado e tivemos a boa notícia de que temos uma extensão do ano para que nos permita investir o tempo que programámos para esta investigação por isso hoje a nossa intenção era mais lá está darmos a conhecer o projeto o que estamos a fazer trouxemos mais perguntas do que respostas porque temos realmente o trabalho em curso e pronto com todos estes estudos pendentes mas a ideia era mesmo essa era mostrarmos um pouco o que é que o que é que estamos a fazer e qual é a estrutura do projeto ele tem todas estas vertentes e esperamos agora a partir de agora podermos vir aqui se calhar mais acivelmente aqui a a a plataforma online mais acivelmente dar ir dando novidade do que do que estamos a desenvolver se me é permitido acrescentar a Ana algum agradecer a Joana aquilo as palavras dela e dizer que é angustiante é claro que é é angustiante mas acho que é essa angústia que faz que nos faz ir novamente para o campo e estar sistematicamente a procurar pelo menos não é uma procura filosófica não sei se calhar até será mas é uma procura que é vivencial que já faz parte de ti que tem a ver com o teu dia a dia não é bem dia a dia neste momento mas era ótimo que fosse e essas questões que tu colocas da invisibilidade da prospeção acho que é é é essencial nós temos essa consciência porque quando eu comecei a trabalhar mais nesta área e a sair com o Mário para campo para fazer prospeção aprendi a olhar para para os painéis e e não só para os sedimentos que estavam à superfície e tentarem procurar zonas onde os jabolis estivessem andados para ver se eles tinham revolvido a terra e eu perceber se encontrava alguma coisa aprendi a olhar também para aquilo que estava à minha frente e muitas vezes não via nada e acho que há todo um processo e aí é extremamente importante as novas gerações aqueles que estão agora na faculdade ou que estão a iniciar o seu trabalho nós transmitirmos esta esta necessidade e esta forma de prospectar que é diferente daquilo que nos ensinaram na faculdade e se tudo que tu precisares telefona nós acho que estamos prontos a trabalhar sempre que for necessário também queria dizer duas palavras ao Vítor é evidente que este projeto Landcraft é ligeiramente diferente nos seus objetivos e o projeto que estamos a desenvolver que eu continuo a dizer estamos o Vítor a Ana continuou em Castanheiro a Bárbara que está aqui também o Sérgio também agora li o nome ali de Sérgio Gomes mas são projetos diferentes mas são projetos que se vão completar é fundamental eu diria que não é só não é só importante continuar o projeto dos recintos mas é fundamental para a compreensão daquilo que nós hoje estamos a encontrar no Val do Coa e o trabalho de prospeção que o Vítor também referiu é um trabalho que tem sido feito pelos arqueólogos do Parque Arqueológico do Val do Coa e tem sido muito feito pelo Mário Reis e depois por nós nestes não só no Landcraft mas também já no Artefacts portanto há 10 anos que nós caminhamos ao longo das Rabinas do Coa e a tentar olhar e ver as coisas de forma diferente Obrigada João e Lara é curioso dizeres que é uma coisa que está no sangue não é? que é quase uma prática do dia a dia eu acompanho também o trabalho da Joana e vejo que é um trabalho não é diário porque não pode ser mas é um trabalho com grande ritmo e sempre em campo como é o do João e da Lara por isso dois projetos incríveis e com pessoas incríveis a trabalhar mais alguma questão comentário eu só gostava de dizer tenho a mania de falar peço desculpa só gostava de dizer que esta angústia de que falam no fundo põe-se em todos os campos da atividade humana e da pesquisa científica e outra porque nós de facto não conseguimos nunca totalizar nada e a nossa talvez a nossa vocação religiosa de base aqueles que a tiveram ou que até ainda a têm ou a nossa vontade monoteística de querer reduzir ao uno quer dizer à conclusão final à última palavra à unidade a realidade é dispersa fragmentária e por definição não toda e nós nunca poderemos vir a saber mais do que aquilo que sabemos em cada momento e aquilo que sabemos em cada momento é tudo aquilo que sabemos em cada momento é tudo esse tudo no momento seguinte é outro tudo mas evidentemente não vale a pena isto bem a angústia é muito boa se for produtiva nos levar a continuar ao trabalho não é e é a mesma coisa quando lemos um livro quando escavamos num texto difícil que é preciso ler três ou quatro vezes ou só perceber que diabo é que aquilo quer dizer não é ou quando estamos a escavar não é com a sensação de que estamos provavelmente a destruir qualquer coisa não é etc e a mesma coisa também de facto a angústia eu senti essa angústia por exemplo na Fragadaia naquela experiência da Fragadaia em 1998 já lá vai há muito tempo éramos um conjunto de pessoas como? 88 Vitor não? 88 eu disse 98 já foi 88 é que eu já sou velhíssimo e pronto as coisas passaram-se há muito tempo mas de facto o António Martim Batista estava concentrado nas pinturas nós estávamos a fazer a escavação que foi interessante mas era difícil porque havia um grande dinheiro mesmo ao meio e as raízes dele deram-nos cabo da vida e desta fotografia mas de qualquer maneira o que se passava ali era que muitas vezes aliás o mesmo se passou em Castro Laboreiro naquela ANTA onde também a Lara colaborou que era como eu estava lá sempre eu via muitas vezes indícios de de decoração gravada nesse caso não é? só que tinha-se uma 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 coloração através de que a gravura fazia trazer à superfície uma cor diferente na área gravada e o António como se lá ia de vez em quando e às vezes durante o dia não via isso e muitas vezes bastava olhar de sujelaio ou de viés não é? para a gente ver e depois quando olhava de frente já não via tão bem o mesmo acontecia na Fragadaia com as pinturas mas uma vez então o António para tirar temas levou lá duas grandes câmaras pelo mar lá do parque mas evidentemente aquilo era o tempo pareciam umas câmaras quase da televisão mesmo da RTP e fomos uma noite e ele iluminou o interior da ANTA e tal como eu lhe havia dito aquilo foi um esplendor não é? só um dos sesteios é que não estava gravado aliás é comum nas ANTAs mas é engraçado que todos os sesteios estavam recobertos de gravuras foi um esplendor foi como se tivesse havido ali uma espécie de milagre para não levar as coisas demasiado para a mística mas de facto a meio da noite naquele silêncio da serra não é? a mil e trezentos metros de altitude aquilo foi uma coisa não sei se a Lara estava lá não estava mas o António contou precisamente a mesma história lá está nós somos movidos pela emoção daí também esta angústia mas realmente eu imagino que esse momento da revelação deve ter sido muito mais intenso por estarem lá no alto do planalto no alto da serra mas aconteceu-nos precisamente quando nós processámos as fotografias em distratos das almas cadeiras e de repente tcharam apareceu-nos tudo aquilo portanto é esse momento da revelação que pronto nunca esquecemos que nos fica e que nos move é esta paixão que todos partilhamos afinal acontece isso em tudo na vida é quando nos apaixonamos por alguém quando encontramos qualquer coisa de extraordinário quando achamos que somos muito inteligentes porque apanhamos uma ideia que achamos que ninguém mais teve anteriormente mas provavelmente já muitos tiveram etc quer dizer a vida é isto é simultaneamente cheia o pensamento do velho mas a vida é isto é por um lado essa angústia essa vontade de querer mais essa ansiedade de nunca ter aquilo que se quer e procurar mais e mais e mais e mais e o que é natural e ainda bem porque isso é o desejo do ser humano é isso que nos faz viver e ao mesmo tempo de vez em quando chegarmos ao pensamento absolutamente normal de dizer não nós nunca conseguiremos saber o que seria saber tudo não sei não é era um filme ali a passar-se com as pessoas de cada época ali a fazerem coisas não fazemos a nenhuma ideia não é quer dizer estaremos perante sempre essa distância essa angústia essa imponderabilidade mas não é só aqui em arqueologia porque às vezes a gente também se autofustiga como aqueles tipos na idade média que autofustigavam-se não é naquelas posições mas não precisamos nos autofustigar porque em todas as áreas científicas não é eu falo com físicos um diz-me olha há tempo e há espaço e outro diz-me o tempo e o espaço não existem para a física quântica eu fico na mesma quer dizer não sei em qual deles acreditar não é eu falo muito não é como que lá muito obrigado este é imenso e foi mais um uma boa uma boa contribuição que vocês deram a uma associação na qual nós temos que nos empenhar e temos que arranjar mais sócios e temos que conseguir que ela vingue porque é uma pena porque nos dá oportunidades como estas não é de estarmos entre amigos ou entre pessoas conhecidas ou não conhecidas mas desenvolvermos a pesquisa desenvolvermos a inter-relação entre todos e eu que já estou aqui tão isolado como aposentado sinto-me particularmente isolado e às vezes isso é também muito doloroso não é nada bom estar apresentado a gente sonha sempre com estar apresentado e depois quando chegamos lá vemos que é mais uma vez outra insatisfação outra angústia um grande abraço para todos pela minha parte não estou a fechar a reunião quem fecha é ali a nossa vice-presidente muito obrigado muito obrigado e é muito bom ver a Atecapo novamente revitalizada e a proporcionarmos estes momentos obrigado também a todos e se a Helena só cinco segundos só enviar um abraço a pessoas que eu não vejo aqui há tanto tempo já como o Manuela Brunhosa e o Virgílio Lopes que já não enviar uma série de tempos só para enviar um abraço e o José Varela claro mais nada um abraço pelo menos e eu mando a Bárbara que também já não vejo há muito tempo sim eu estou lá onde é que está a Bárbara? ah a Viva também ainda não tinha visto a Bárbara aqui estou eu com um veado no peito calhou calhou bem hoje parece que estou a olhar para o passado há tempos que não a via vestir a camisola a arqueologia sem você não é arqueologia oh meu Deus tinha muitas saudades de vos ouvir e não queria deixar esta reunião sem dizer isto é bom ver-vos e ouvir independentemente do tempo e do espaço se existe ou não existe estamos aqui agora e é bom estar aqui com vocês a partilhar mais um sítio mais sei lá mais experiências não é sobre uma região que eu acho que todos nós teríamos sempre uma história a contar todos nós temos uma história aqui ou na Serra de Passos ou em tantos outros sítios nos quais somos e aos quais nos entregamos e queria também só deixar aqui uma palavra de esperança sobretudo à Joana que me tocou muito as tuas palavras e estou muito solidária com o que se está passando na Serra de Passos e aproveitar um bocado esta dica para dizer que aquilo que pelo menos é a experiência que eu tenho tido neste trabalho com o Landcraft e com a Lara e com o João e com todas as pessoas que têm estado envolvidas neste projeto é que aquilo que nós sentimos enquanto arqueólogos que é esta revelação entretanto com tantas atividades e pessoas que temos chamado a participar neste projeto temos percebido que este poder da revelação também chega a muita outra gente e poderá ser efetivamente com estas novas tecnologias a aplicação do distrito olharmos os sítios arqueológicos como uma paisagem como um conjunto de histórias e podemos comunicar isto às pessoas revelando incorporando outras narrativas que não seja só a leitura de um passado arqueológico poderá ser também uma coisa que seja positiva para a salvaguarda e valorização dos sítios no futuro e nós temos estado a fazer algumas experiências com as latas nesse sentido e acho que a Lara concorda temos tido muito bons resultados por isso às vezes se calhar esta revelação tem que ser partilhada com sempre cada vez com mais pessoas porque o uau que a gente sente a chegar a um abrigo com ar a chegarmos a um abrigo onde vemos manchas que nós não vimos e portanto as outras pessoas que até nasceram ali viveram ali sempre nunca viram também portanto para eles esse momento da revelação nunca existiu mas a partir do momento em que a mostramos algo acontece e acho que algo acontece de positivo para a valorização e preservação destes sítios já não como uma coisa que é estranha às pessoas que estão ali todos os dias mas como qualquer coisa que se revelou a elas e que a partir daí criam uma nova ligação com o sítio por isso acho que temos de estar cada vez mais atentos que estas novas tecnologias estas novas formas de revelação e esta forma mais empática de chegar às pessoas e comunicar aquilo que fazemos possa também ser uma coisa positiva para a missão para a nossa missão não é só estudar mas é é comunicá-los é fazê-los viver não é para não ser ali uma coisa que está arquivada não é e que fica arquivada mas que a partir do momento tenha a partir do momento é que é revelada tenha uma nova uma nova vida pronto é só isto portanto acredito olha absolutamente em passos nós estamos a ter essa experiência portanto concordo em absoluto com o que estás a dizer portanto aproveitar agora este momento e concordo contigo não é o sítio arqueológico cada vez mais temos que apostar e é a única salvaguarda que temos do sério é de de tratarmos os sítios como paisagens exato de tratarmos os sítios nas suas diversas narrativas naquilo que a Lara está sempre a lutar que é trabalhar na biografia de uma paisagem e incorporando todos não só nós mas todos e Joana vamos nos manter em contato obrigado sim sim diz qualquer coisa no meio de toda esta vida passada que nós temos é difícil depois o tempo passa tão rápido é uma coisa é verdade mas pronto mas não há tempo e espaço não é? portanto o pior é que é que ele passa passa não é? é meu Luís passa pelo espaço e nós passamos as passas no Algarvej temos que ir todos passas com telemóveis e distretes e pôr os velhotes todos a aplicar o distretes que de facto é uma coisa incrível nunca pensámos mas cria um efeito incrível nas pessoas portanto vamos lá sim vocês estão a fazer isto com a comunidade também não eles estão envolvidos na incrível isso dá uma excelente próxima comunicação pois lá está isto foi só uma apresentação genérica nós tínhamos muitas horas de conversa não vemos agora sim começamos a ter material mesmo para 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 começarmos a termos olha estes chorões a falarmos algumas das nossas experiências têm sido muito enriquecedoras mesmo incrível é muito bom ver coisas em movimento e não apenas já muito trabalhadas já muito com muitas conclusões não o que vocês nos trouxeram o trabalho em movimento o trabalho em progresso work in progress isso é que é interessante e claro é tão interessante que faz com que a gente já vos peça uma palestra quando tiverem muito mais dados ou pelo menos mais já estou a cravar mais uma combinado 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 excelente mais uma vez muito muito obrigada à Lara e ao João e muito obrigada a todos os que estiveram presentes é sempre muito muito bom estes momentos finais e e é é que é